Esse aqui vai ser o teste dele com parafusos e pregos, tá? Vamos começar do mais fininho, que é o de tampão de guarda-roupa. Tá aqui o de tampão de guarda-roupa. O próximo é um parafuso de metal já grande. Parafuso de metal. Conseguiu. Agora vamos pro prego. Prego médio. Ele cortou quase totalmente o prego. Se eu forçar ele aqui, ele quebra. Tá vendo? Então vamos considerar isso aí cortado. Agora um mais grosso. Um prego mais grosso. Também cortou. Tá aqui no corte. Não corte tão limpo. Mas ele corta. Agora vamos para os parafusos grandes, né? Então vamos abrir aqui e colocar o parafuso. Vamos para o primeiro parafuso, que é um pouco menor. Ó. Não cortou. Vamos tentar de novo, só que agora na ponta. Bem no cantinho. Vamos ver se corta aqui. Cortou. Cortou. Então o negócio é botar ele bem no finalzinho para poder cortar. Agora esse aqui eu acredito que ele não vai conseguir cortar. É um parafuso muito, muito grosso. Ele mal entra aqui direito, tá vendo? Mas vamos tentar. Então lá vamos nós. Então lá vamos nós. Agora vamos... Ele amassou, cortou boa parte dele. Agora vamos colocar lá no fundo. Uma coisa que foi feita com outro parafuso. Deixa eu ver como é que ele tá aqui. E agora vamos tentar terminar o corte. Então acredito que praticamente cortado, né? Ele chegou, ele tá só um fiozinho que tá segurando ele aqui. Na mão mesmo quebra. Bem, esse foi o teste do alicate com parafusos e pregos. Então é isso. Obrigado.